Zona de sul-americano. Já já mais participações na hashtag futebol TV Brasil. Olha o boa pressionando com Jefferson Renan. Boa abertura na esquerda. Na entrada da área chute cruzado é festa! Gol! É do Boa Vista Jefferson Renan! Ele começou a jogada. Ele concluiu a jogada com extrema felicidade. Fundo do barbante abre o placar. O verdão de Sacoarema. Da região dos lagos para o mundo. Fazendo a festa da galera. Jefferson, Jefferson. Olha ele aí, o sorriso. O sorriso do artilheiro da tarde até aqui. Um para o Boa Vista. Zero para o Bangu. E aí, Valdir Luiz? Futebol, amigo. Eu digo que o futebol é cheio de detalhes. No momento que o Bangu deu uma bobeada, uma jogada que teve início com uma característica de jogada individual, o Boa Vista foi lá e fez o gol. Futebol é isso. O Boa Vista foi pressionado no início, depois se acertou no jogo e fez um belo gol. Bela jogada. E agora o Bangu vai ter que correr atrás. Mas o Bangu agora tem que acertar. Além da técnica, o emocional. E o Boa, assanhadinho, é olho grande, é guloso, quer mais. Olha o cruzamento, bola na área, salvou errado, a zaga, um chute. Ela se perde pela linha de fundo. Quase, quase o segundo do Boa Vista que ainda ganha um escanteio. Não pode perder um gol desse, né? O Bangu sentiu o gol e o Boa Vista roubou a bola ali, marcou a pressão e tinha tudo para ampliar. O jogador do Boa Vista está se lamentando porque perdeu uma grande oportunidade. Agora no lance anterior, o Jefferson Renan foi muito bem. Ele que é um jogador de 28 anos. O Boa Vista, apesar de estar em reformulação, tem jogadores um pouco mais experientes do que o Bangu. É esse escanteio para o Boa Vista aqui do outro lado. Saiu lá da esquerda, veio bater um bull. Jogadinha ensaiada, vem bola na área, olha o gol, olha o cruzamento feito. Briga por ela, Gustavo, tira mal por ali. O Denilson e sede de graça mais um escanteio. Ô Rodrigo, o Felipe, como grande lateral que foi, vai falar para o seu lateral esquerdo o seguinte. Meu filho, nunca se cabeceia para frente da área. Muito bem lembrado o Felipe que tem toda a autoridade para falar sobre o assunto. Nunca se cabeceia, vaga para o lado, ou então deixa passar. Já já mais participações. Hashtag Futebol TV Brasil, todo mundo ligado. No futebol raiz, no futebol democrático, apresentado pela TV Brasil, é esse escanteio. Caio Felipe vai para a cobrança 44,5, pé direito, bateu, fechado, briga por ela, Gustavo. Tira a zaga, ela vai saindo pela linha lateral, favorece novamente ao Boa Vista, que vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Importantíssima vitória para a equipe da região dos Lagos, que briga pela parte alta da tabela. Atenção, Vitor, condiciona, atenção, Pedrona. Vai o Caio Felipe, mais três minutinhos, vamos até 48. 45, 1 para o Boa Vista, 0 para o Bangu. A produção é de Rafael Tavares Costa, em Moça Bonita. Valeu, Rafa. Lateral que favorece ao Boa Vista, Caio Felipe, bota na frente, briga por ela, por ali o Luiz Felipe entrou na área, pé esquerdo, bateu, e festa, golaço! Gol, 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 é do Boa Vista, Luiz Felipe, e que pintura em Moça Bonita, faz o número 20, do Verdão de Saquarema, atirando onda, recebeu, dominou, limpou o zagueiro, escolheu o pé e fuzilou. É o segundo do Boa Vista, que golaço do Luiz Felipe, pode rir à toa Luiz Felipe, esse gol tem a sua assinatura. Faz a festa do Verdão de Saquarema, 2 para o Boa Vista, 0 para o Bangu. Gol de DVD, golaço do Luiz Felipe, esse sim, um jogador jovem de apenas 20 anos, atacante, e saiu ali rompendo, com ousadia, driblou um, driblou o segundo, arriscou, teve a felicidade do chute, marcou um belíssimo gol, pode pedir para o empresário, botar no DVD, que foi um belíssimo gol. Pagada de categoria, hein? Trouxe para dentro e deu uma pancada forte de perna esquerda, um belo gol. E como é que o futebol, o jogo, se complicou para o Bangu em 4 minutos. Em 4 minutos o Bangu levou 2 gols e agora vai ter que se acertar bastante no intervalo para voltar com uma outra postura, para tentar pelo menos um empate. O Boa Vista conseguiu em 4 minutos mudar totalmente o panorama do jogo.